Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Pedrina Johansson e o meu hobby é fazer bolos aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria de compartilhar com vocês o bolo de Sprite. Vamos lá, os ingredientes que vocês vão precisar, que é só três, tão difícil, uma massa preparada para bolo, um Sprite, um copo e meio de abacaxi. Então, vamos lá? Então, para começar, passa a manteiga na forma, vamos colocar o abacaxi, um copo e meio de abacaxi e vamos colocar a mistura do bolo. Você só ajeita um pouco, assim, para ser bem igual. E agora, vamos colocar o Sprite, que não precisa ser tudo, até ele ser fermentado. Ela ficou assim, a fermentada, e você leva ao forno por 180 por 40 minutos. E vai ficar assim, vai ficar tipo um pudim. E aí, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dê um like e coloque seus comentários aí embaixo qual é o próximo bolo que eu posso fazer para vocês.